Meu nome é Júlio César Galachi Teodoro Alves. Eu iniciei a faculdade aqui no curso de administração em 2009, me formei em 2013, desenro do ano passado. Bom, eu fiz dois grandes estágios, o primeiro foi nos Estados Unidos, na Disney, empresa de entretenimento, e foi o primeiro estágio que eu fiz no primeiro ano da faculdade, acabei perdendo um semestre por isso, pois estive aqui para os Estados Unidos, passar quatro meses morando lá. Voltei para cá, recuperei-se em um semestre e logo em seguida entrei na Microsoft, empresa de tecnologia. Passei dois anos trabalhando lá, fui efetivado, passei seis meses como funcionário efetivo, para depois ser contratado para o programa de treino na Telefônica Viva, onde estou há seis meses. No meu primeiro ano de faculdade, eu comecei o estágio em novembro, na Disney, nos Estados Unidos, em Orlando, onde passei quatro meses trabalhando lá. Após esse estágio, eu retornei para o Brasil, eu recuperei o semestre que eu tinha perdido aqui na faculdade, para depois ingressar em uma das líderes de tecnologia do mundo, aqui em São Paulo. E passei dois anos estagiando lá, depois fui efetivado, passei seis meses trabalhando lá como efetivo, para depois abandonar o emprego, para tentar o programa de treino, onde posteriormente foi aprovado, na Telefônica Viva. Estou lá há seis meses trabalhando na diretoria de processos e cursando MBA. Eu acho que a faculdade me trouxe grande maturidade, pois eu sempre explorei bastante o que a faculdade tinha a oferecer, desde que fui monitor de matemática 2, fui presidente do diretório acadêmico, participei de diversas ações aqui na faculdade, e todos os trabalhos, matérias, os professores, eles sempre incentivaram você a buscar maiores horizontes e trazer mais maturidade para o seu trabalho, tanto para a sua carreira profissional, quanto para a sua carreira pessoal. Acho que o que eu trago com grande saudade, guardo com bastante carinho da faculdade, foram não só os amigos, mas os professores, que não deixam de ser seus amigos também. Muitos te incentivaram, te ajudaram nos momentos fora da faculdade, com problemas pessoais, problemas particulares, e sempre te ajudando também no seu amadurecimento dentro da faculdade, quanto fora. Bom, eu acho que no momento atual que eu estou, pela diretoria que eu trabalho, por ser uma diretoria bastante estratégica, você usa bastante todos os teoremas de administração, com aquelas coisas que você aprende no começo da faculdade, que você acha que nunca mais vai usar, desde análises, estudos, você acaba trazendo de volta isso para colocar em prática, no dia a dia. Desde momentos em que você prepara uma apresentação, prepara um estudo de caso, e acabou me trazendo bastante maturidade e bagagem de conhecimento para atuar. Acho que por hoje, atuar em uma diretoria que está posicionada num momento muito estratégico dentro da empresa, que faz trabalhos bastante estratégicos, toda bagagem que você aprende no começo da faculdade, que tem aquela impressão de que você não vai usar no mercado de trabalho, ela retornou de maneira integral para mim atualmente, para poder aplicar no trabalho, desde fazer análises, estudos de caso, etc. você ajuda bastante todo aquele conhecimento que você teve na faculdade para colocar em prática no trabalho. E acho que isso ajuda também a fazer um grande diferencial na hora que você se expõe ali dentro da empresa.